E aí, então, o que foi explicado anteriormente, a gente pode ver nesse gráfico da capacidade do canal normalizada, onde a gente pegou a capacidade e dividiu pela largura de banda, de tal maneira que aqui está em eficiência espectral, em bits por segundo por hertz. Não vamos confundir com aquela eficiência espectral em símbolos por segundo, que o Teorema de Zero Easy dizia que podia ser, no máximo, dois símbolos por segundo por hertz. Aqui é bits por segundo por hertz. E a gente pode obter, com esse código MATLAB, aqui a gente pode obter essa curva, basicamente notando que se eu dividir o C, a capacidade, pelo W, eu passo o W para o outro lado, que sobra só o log na base 2 de 1, mas a razão sinal ruído. Então, quando eu ploto a razão sinal ruída, eu tenho, então, a minha capacidade do canal normalizada, indo de valores baixos, aqui em menos 10 dB de razão sinal ruída, por exemplo, até valores maiores. E aqui, abaixo dessa curva da capacidade, eu tenho o que seria a região onde eu posso ambicionar ter sistemas atuando nela. e aqui acima da curva é uma região não atingível, ou seja, eu não posso ambicionar ter sistemas porque aqui a taxa estaria superando a capacidade do canal. Então, vou dar um exemplo. Se o povo entrou na minha razão sinal ruído for 0 dB, eu não posso estar ambicionando ter uma eficiência de 4 bits por segundo a cada hertz. Isso não é viável. Eu posso estar ambicionando ter meio, meio bit por segundo por hertz, estar dentro daquele limite teórico estabelecido pelo teorema de China de capacidade do canal.